Atendimento, economia, nos supermercados, a Avenida tem Tudo fresquinho pro seu dia, aqui tem também Todo dia na Avenida, qualidade, de verdade sempre tem No Avenida, muito mais variedade É aqui no Avenida, pra você e sua família Tudo em um só lugar Vem que no Avenida sempre tem Vem que no Avenida sempre tem Supermercados, Avenida Vem que no Avenida sempre tem